Desculpa, é fazer mantra para que a nossa mente esteja aqui. A segunda coisa que a gente faz na cultura quântica é agradecer, certo? Então, eu gostaria de agradecer por, digamos assim, motivar essa nossa vinda aqui. O último curso também, de alguma forma, né? Então, muito obrigado por a sua dedicação e a sua vontade e agradecer a minha esposa também por várias vezes ficar falando, a gente tem que refazer a psicologia védica, que no modo comum está uma bosta, aquela gravação, aquele iPad no chão, etc. Hoje a gente já está com uma gravação um pouco mais. Queria te agradecer também por a gente estar aqui junto e um ambiente tão legal e uma situação tão legal, ok? E por que a gente agradece? Porque observa a cor, como é que está o campo ao redor de você. Fecha os olhos. Veja se você sente uma situação um pouco mais tranquila, um pouco mais de água ao seu redor. Um pouco mais de carinho no coração, certo? Então, a primeira coisa que a gente trabalha é o espaço. Porque sem espaço nada pode existir. E depois a gente acalma o nosso sistema para que a gente tenha esse lugar de tranquilidade dentro do nosso sistema. E aí a gente pode conversar. Porque agora a nossa cabeça já não está mais tanto julgando. Pode até estar ali. Ah, o que eu estou fazendo aqui? Ah, eu tinha que estar fazendo não sei o que lá. Ah, mas essa pessoa não está começando o curso. Ele só está enrolando não sei o que, etc. E tal. Aquele pensamento pode estar ali. Mas a sensação, a vivência já muda um pouco. Certo? Então a cultura veja que é uma cultura onde existem vários, digamos assim, rituais, procedimentos. Para você estar bem. Consigo mesmo. Porque esse é o maior desafio e esse nosso amigo aqui, Shiva, ele é o nosso mestre nesse momento. De como estar bem com a nossa mente. Certo? Não. Ah, a gente agora vai começar a falar um pouco sobre o conteúdo daquela parte que você quiser anotar, etc. E tal. Mas eu te diria que ele é secundário em relação a tudo que a gente já fez até aqui. Certo? Na cultura veja que a ordem tem uma importância. Tudo que começa é mais importante do que o que vem em segundo. E tudo que vem em segundo tem menos importância do que vem em terceiro. E tudo que vem em terceiro tem menos importância do que vem em quarto. E etc. Até o ponto que o final é mais importante de novo. Mas isso já é uma parte da confusão que a gente vai chegar. Ok? Então, como eu disse antes, se eventualmente vocês ficarem confusos e perdidos, faz parte. Chacoalhe a cabeça um pouco assim como um diante que volta ao lugar. Ok? Bom, então, nesse primeiro momento, eu gostaria de fazer algumas considerações gerais. O que é que normalmente a gente entende como psicologia no ocidente? Porque o nome é um curso de psicologia. Aí pode ser ou do Ayurveda e do Yoga ou psicologia vértica. Mas a palavra psicologia se mantém. Então, o que é que normalmente a gente entende como psicologia hoje em dia? Pergunta. Vocês podem falar se vocês quiserem. Bem-vindo. Vai lá? Alguma coisa? Mas o que é psicologia? Bom, hoje em dia, né? Temos muitas linhas de psicologia. Hoje em dia. E aí, se descobre que é um problema. Porque assim, a forma como eu faço, ou no momento eu não estou fazendo psicoterapia, mas na última vez que eu estava me surmetendo à psicoterapia, eu percebi isso. Que algumas coisas não adianta falar. Então, assim, a gente fala muito, fala, 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 e como você falou, tem outras coisas mais importantes, que às vezes a psicologia não dá importância. E que é essa coisa mais importante, que hoje em dia a nossa psicologia não dá conta. Alguém sabe o que é psiquê? Alguém sabe o que é psiquê? Não, óculos como conhecimento, mas chega perto. Que nem dizem que Vedas é conhecimento, mas também é uma má tradição. E o psiquê? A mente? Ai, batendo a praia. A psiquê é alma. Ok? Porém, isso foi transformado na mente, depois de Lutero. E a psicologia se perdeu. Perdeu o essencial, jogou o bebê fora com a água do banheiro. Não sei se vocês conhecem essa expressão em inglês. Desculpa te cortar, mas a psicologia, ela vai, ela está perdida e ela pode... Porque o que é fundamental da psiquê, lobos, é o conhecimento sobre a alma. Certo? E é sobre isso que a psicologia védica fala. Ok? Agora vamos definir aqui se a gente vai falar de psicologia védica ou se a gente vai falar da psicologia do Ayurveda e do Yoga. Ok? De uma maneira mais precisa, psicologia védica deveria ser algo do tipo. Você acorda 4, 5 da manhã. Faz os seus mantras. Quando o sol está nascendo, faz tua salvação no sol. Faz os seus rituais. Agradece ao divino pela existência. Observa os astros. Vê como é que as plantas estão e os animais estão se comunicando contigo. Qual é aquilo que é essencial para você viver? Faz mantra, faz meditação, faz etc. Trabalha um pouquinho ali, porque o mundo material também precisa de alguma coisa. Mas passa 80% da tua energia agradecendo e estando em contato com o divino. Ok? A gente poderia tomar psicologia védica disso. Porém, na prática, isso é um pouco distante do mundo que a gente vive. Certo? Mas a cultura védica do Rig Veda, do Sam Veda, do Yadur Veda, do Arthava Veda, é muito mais isso do que o que a gente vai começar aqui. Ok? Porém, existe um entendimento, e ele é suficientemente válido, que a psicologia do Ayurveda e do Yoga, que em algum grau está dentro mais da cultura Hindu, que é uma cultura que de alguma forma se desenvolveu a partir da cultura védica, aí essa tem mais a ver com o que a gente vai falar de psicoterapia, de fazer mantra, de entendimento das emoções e etc. Ok? Então, de uma forma como raiz, a psicologia védica é a base desse campo de conhecimento. E a base de onde esse conhecimento foi revelado. A nossa forma é a saúde. Como os 10 mandamentos para Maomé foram revelados por inspiração divina, A cultura védica é uma cultura revelada. Não na loja de revelação, mas dentro de você. Ok? A cultura Hindu também é uma cultura revelada, mas ela é uma cultura escutada, a partir dos santos, dos sábios, dos cientistas, dos mestres espirituais, que enxergaram o divino e da mesma forma como Maomé teve uma revelação divina. Não estou pegando isso só porque isso é parte da nossa cultura. Não estou dizendo que aquilo é Deus, fala para ele ou não. Mas é esse tipo de sistema de conhecimento. Ok? Existe uma coisa no campo do conhecimento chamada epistemologia, que é como você conhece. Ok? E a epistemologia que a gente tem no nosso mundo racionalista é você conhece a partir da tua razão. Confere até aqui? Até os psicólogos de alguma forma aceitam isso, não é? Alguém subiu pelas paredes já? Bom, então dentro da cultura ocidental, da cultura grega, a epistemologia se transformou em uma cultura racionalista, depois do Platão e do Aristóteles. Mas a princípio, não é. E o que a gente chama de pré-socráticos, tem muito a ver com o que a gente chama, entre aspas aqui, eu vou chamar de psicologia vértica só para não ficar falando de psicologia do Ayurveda e do Yoga. Mas de uma maneira mais restrita. A gente vai partir muito mais do Ayurveda e do Yoga para falar o que a gente vai falar do que da cultura vértica, naquele sentido, meio que viajandão para o que a gente vive hoje em dia. Tá certo? Bom, e dentro dessa psique, logos. O logos é o quê? Logos normalmente é entendido como conhecimento. Certo? Mas se você for estudar um pouco do Platão, você vai ver que o logos, cara, o logos é demais. O logos é tudo de bom. O logos é tipo a expressão do divino. Ok? O logos é a capacidade humana de se assemelhar ao divino. De alcançar o mundo das ideias. Ok? O tipo ideal e etc. Que está próximo ao entendimento que a gente tem aqui da ideia de revelação e da ideia de conhecimento divino. E não o conhecimento que o homem criou. É aquilo que te impulsiona, não é? É algo que existe dentro de você que te impulsiona. Que faz você seguir. Quase igual a fé. O logos é o logos é o lugar da chegada. Ele não é o que impulsiona. E na nossa terminologia aqui, o que vai impulsionar a gente é o desejo. Ok? Bom, então, o mais importante da gente é entender que a gente está falando sobre a alma. A gente não está falando aqui única e exclusivamente sobre a mente. A gente vai ver como a alma se manifesta na mente. Ok? Mas a gente aqui não está entendendo a psicologia como um estudo das emoções. A gente não está entendendo aqui a psicologia como um estudo dos processos de traumas. A gente não está entendendo aqui a psicologia como um processo de relações interpessoais. A gente está entendendo a psicologia como todas essas coisas, porém, principalmente como um processo de divinização. Aí a gente já começa a entrar no termo problemático da cultura ocidental. Porque desde que Nietzsche afirmou que a cultura ocidental não precisa mais do conceito de Deus para explicar as coisas. Ele não disse que Deus está morto. Foi entendido de que ele matou Deus ou que qualquer coisa assim. A questão não tem nada a ver com isso. A questão é que ele falou filosoficamente Deus não precisa mais. Descartes ainda precisava de Deus, normalmente teve do Código, mas a gente não precisa mais. Deus já é uma questão ultrapassada filosoficamente. Ok? Mas dentro da cultura védica, o divino, se eu não precisar chamar de Deus, continua muito vivo. E tudo que a gente está fazendo dentro da psicologia védica é acender a nossa presença divina nesse corpo. Ok? Então, aí aqui o mundo ocidental já começa a já falhar. A panela de pressão começa a pegar a pressão. Daqui a pouco faz. Tchum! 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 Certo? E qual é a ideia da gente fundamental? É olhar como, aí, agora, a mensagem mais importante do dia, se quiser anotar a nota. Tudo que é transitório é uma manifestação do divino. Tudo que é permanente é a essência do divino. O mundo material está considerando todos os níveis de materialidade. Tudo que é transitório é uma manifestação do divino. E tudo que é permanente é a essência do divino. Ok? A cabeça já está começando a te apalhar? Por enquanto, está tranquilo. Só passou por cima da cabeça, não bateu. Na hora que vier uma pergunta, daqui a três horas depois, eu falar essa frase de novo, você vai falar, putz, você não já falou isso hoje. É que, na verdade, acho que a gente precisa, nós estamos aqui, a nossa existência, seria para alcançar essa divindade. Você não precisa alcançar. Você só precisa tirar os véus que encobrem essa percepção. Então, nessa... Porque ela não está longe de você. Ela é você aqui agora. O que você disse dele... Não, o transitório é o seguinte. Dentro da cultura verde, existem duas formas do divino. A forma não forma e a forma formada. A forma não forma, ela está além do conceito do tempo. Se vocês quiserem, isso é uma forma análoga para a gente poder conversar, digamos assim, em ocidentalidade. O divino, ele tem o formato energia escura, matéria escura e matéria. Ok? Vocês sabem alguma coisa disso de física? Isso é física quântica, tipo, muito longe daquela que a gente aprendeu na escola. Mas, basicamente, você pode supor que o que os cientistas de hoje dizem, dizem isso, de alguma forma, está muito a ver com o que a cultura verde diz, é que três quartos do que existe, você não consegue ver. Então, em três quartos do que existe, é pura e simplesmente energia escura. Ok? Esse é o divino, não forma. Ok? Mas por que ele se manifesta? Calma, essa pergunta é fundamental. Então, mas era isso que eu ia dizer. Ele se manifesta porque a gente precisa chegar a ele, eu penso. Essa é a única das respostas. Você vai ter dez respostas diferentes para essa pergunta. E cada uma dessas dez respostas vão gerar fés e religiões diferentes. Ok? Mas todas elas são todas válidas porque são manifestações do divino. Mas antes da gente manifestar o divino, vamos com calma. A gente tem três quartos do divino que a gente, digamos assim, só alcança estados muito profundos de meditação. E basicamente a gente vai tomar isso como uma verdade de, cara, um monte de gente que ficou meditando durante cem, duzentos, trezentos anos lá. Porque eles sabiam, digamos assim, não morrer. E eles chegaram num estado onde às vezes eles ficavam cinquenta ou mil anos, dependendo da forma como você quer falar, meditando e percebiam esse estado. Eles conseguiam dentro de si enxergar a energia escura. E falavam para algumas pessoas, ó, isso existe. E isso a nossa física de hoje em dia, ela, digamos assim, é loucura, alguma coisa desse sentido, não consegue provar. Mas ele fala, ó, faz sentido pensar dessa forma. Ok? Então, três quartos do divino. É o divino não manifesta. É o divino sem forma. É o divino para além do conceito do tempo. Ok? Aí a gente vai entrar num quarto. Desse um quarto, tem uma parte que fica latente. E tem uma parte que se manifesta. A parte que fica latente é, digamos, a matéria escura. E a parte que se manifesta é a matéria clara. Que é a matéria que, digamos assim, é o que a gente chama de universo. Ou seja, basicamente, 12,5%. Só para a gente ter um número na cabeça, porque a nossa cabeça gosta de números. Um oitavo de tudo que existe. É o que a gente chama de tudo que existe. De novo. Um oitavo do divino como um todo. É o que a gente chama de tudo que existe. Ok? E por que que o divino sai desse estado de não manifestação para o estado de manifestação? Então vamos botar assim, simples. Deixa eu dar pausa aqui. Entra em contato para marcar a sua palestra, curso e evento. Namastê. Tchau. 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 Tchau.